Oi galera, eu gostaria de mostrar a minha coleção de Electronics, eles acabaram de chegar, agora que o nome do canal fez sentido E agora que vai, na verdade esse é o vídeo minha coleção de Electronics, e vai ter também um curta barra episódio piloto das Ds entre os Electronics Que é a série que eu vou fazer com esses carinhas aqui, eles vendiam sobre o Electronics, eles eram brindes da revista Recreio Creio que, e outra R minha favorita, que se vendiam na revista Recreio, você comprava semanalmente, tinha também as cartas aqui, esses aqui eu comprei pelo Mercado Livre, pelo Pau O Pau que me deu esses bichinhos aqui, os Electronics, obrigado Pau, se você estiver assistindo esse vídeo Pau, Pau, um grande abraço pelos seus Electronics Eu tenho 19 Electronics, contando com o Madestrux e outros dois Electronics que eu vou usar no curta que é o A, esse aqui é o A, esse aqui é o R, são 19 Agora, contando com a Destrux, que é esse bicho do mal amarelo, os inimigos dele, eita, quase roubei, 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 são 20, as cartas não contam, não contam, porque as cartas, eu nem vi quantas cartas tem Letronics dos heróis do alfabeto, pode ver que é da Recreio também Eles são legais, eu já comecei a brincar, são bem legais, eles são letras que se transformam em robôs, vou transformar tudo em letra, letra eu volto, eu vou pausar, o Destrux é, eu também vou, deixa eu pausar aqui rapidinho X, 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 eu sou, X, 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 eu sou, X, 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 galera, ignora que esse vídeo tá ficando um pouquinho longo, é porque eu tô transformando os Electronics, agora eu tô transformando a letra H, pronto Agora eu vou transformar a CSD, CSDilha, CSDilha não, vou transformar a letra G, menino G, Gzinho, Jorginho, olha a cabecinha dele, tá quase virando letra, só falta virar a cabeça, peraí Olha o menino G, transformou a letra G, menino G, E, E, E E...